Esse é o meu ar carregado Puta que pariu, velho Pega de novo esse spawn no cu, velho Dá nada, velho O Silent Hill tá jogando de... O Silent Hill tá jogando de coisa, velho Já, tá com tudo? Já E se Christian seja Jota, ele trola, velho Então, talvez Deixa eu pegar uma cura aqui pro X Boa 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 Eu vou hackear ele Matei a mãe Hackei o baixo Mata ele, mata ele que ta hackeado Hackei azar Mano ele ta roubando todos os meus kills Esse porra ai velho Eu vou hackear o baixo Quando eu hackei o baixo Ele é pato Eu vou hackear o baixo Nossa eu pipinado velho Revive, revive Metade da partida já foi E o cara não tem o chão Não 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 Vai ser desperdício Eu vou hackear ele Calma Nossa Ele foi só em você velho Ah, não, tava com a Mursi. WTF... Cuidado que o baixo eu não tô no meio. Guiaris, cê tá coach? Eu vou o Tali, cê tá aqui? Ai, bosta. Já, já matou ela, velho. Mato o sabre, mato o sabre. Não, mato o sabre. Bota sombra, velho. Sombra com terapia. Só a boca você, velho. Tô jogando sombra aqui, o baixo não matou ninguém até agora, velho. E tu conhece algum baixo que é bom? Me fala. Eu não conheço. É só cara bicho. Vai, Mercy, ao invés de brilhar. Vai. Opa. Mato o baixo. Vai, matei. Mato o sabre. Mato o sabre. Mato o sabre. Boa. Reveu, reveu, reveu. E daí, foda. Mato o sabre. Mato o sabre. Demorou demais pra nascer, velho. A data foi. Eu vou hackear esse filho da puta quando eu chegar. Porra, mas tá difícil. Hackei ele, velho. Eu hackei ele. Mano, não adianta atirar no chão com a fara ou seu duro. Leg. Capacita. 해도 da puta? Mata aquele... Boa. Mano, como que eu dei 11% de dano naquele Bastion agora? A coisa tá morrendo ali. Mata o seu Thore, mata o Thore. Raquei ele, velho. Não, tá com um de vida, dá um dash não. Boa. Baixam, 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 baixam. Lúcio, me... A sombra é muito bom pra... Pobrecito. Correu, correu. Minhas servantes nunca morrem. Eu preciso de healing. Nossa, velho. Eu apertei pra voltar no tempo pra... Dar o teleporte, eu dei o teleporte e caí de novo no negócio. Vai, Guerreiro, Chubon. É muito bom. Mata o Thore, mata o Thore. Volta, 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 volta. Oxe, eu não hackei a 3. Não, é só atacar pra fora do mapa. Boa. Vou matar o Thore. O que? Não sei. Acho que ela tá... É porque a... É porque a ult da sombra não... Não pega através, tipo... Se ela ficar, tipo, escondida atrás de um negócio, é que nem da D.Va, tá ligado? O porcão puxou. Ele puxou o cara, velho. O que é o baixo? Raquel, raquel. Matei. Não sei. Nossa, eu jogo demais de sombra, velho. Não! Nossa, escapei. Que? Mano, eu já falei, velho. O negócio dele só funciona se... Se tiver, tipo, o cara... Suporte muito com o Toco, tá ligado? Porque os caras focam no suporte. Então, as nossas cores são boas, velho. Elas tão lutando certinho. Mano, não tem como, velho. Porque o time não tá focando nele, tá ligado? Quando tem o Fara, ainda mais com o Merce, tem que ter alguém ajudando o Soldado na Matela. O Soldado não consegue controlar, eu sou velho. Não, não tem como, velho. Matei. Ah... Não, os dois já... Não, é o porcão, velho. Tá louco. Aí, matou. Eu morro logo no começo. Caralho, velho. Eu tô chegando e tô morrendo. Nossa, o Lúcio pulou em cima da ult da 3, velho. Tenta pegar minha vida. Eu hackei uma vida lá embaixo, velho. Tenta pegar. Eu hackei ela, eu hackei ela, eu hackei ela, eu hackei ela. Olha o baixo. O cara é ruim, velho. Esse cara é muito ruim, velho. O cara acha que o baixo é imortal, velho. O baixo é imortal se tiver uma Merce. Mano, eu hackei. Eu hackei. Eu hackei pra... Como que é o nome? Eu hackei pra... Como que é o nome? Pra cancelar a ult do Reinhardt, velho. Só que... O time morreu todo mesmo. Cancelar o... Cancelar o... Cancelar o dash. O dash D. Não. Eu cancelei. Só que o time todo morreu. Ah, Mercei. Aqui é o baixo. Meu Deus. Vai. Está tudo... O baixo já... Vai. Relice. Relice. Cadê a traça? Não. 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 Eu estou em fogo! Você me toca e você se feriu! Peguei o Hegrammash não eu acho que era o João que afundava a gente, só nós três tão brilhando nessa parte daqui efe, é bom estar apreciado